Oi meus amores, hoje o vídeo é sobre cabelo, tem muita gente me pedindo dicas para cabelo preto porque a gente vê muita receitinha para cabelo louro, danificado, essas coisas, sendo que o cabelo preto também precisa de hidratação, precisa de cuidados como qualquer outro cabelo. E muita gente também que já passou por um processo de descoloração, um processo de alguma química e pintou o cabelo de preto, então ele está precisando de muita hidratação embaixo desse preto todo. As pessoas falam que o preto resolve qualquer problema, mas também não é assim não gente. Todo mundo sabe como estava o meu cabelo, estava uma coisa ridícula de tão danificado porque eu passei pelo processo do ruivo e passei por uma série de processos de descoloração e acabou com o meu cabelo. Então gente, e muita gente sabe, eu trabalhava numa loja de cosméticos, então eu conheci diversos produtos de cabelo e eu estou para falar para vocês que eu já usei do mais caro da vida até o mais barato e preço não quer significar nada. E lá na loja eu descobri um creme, uma máscara que é um milagre, juro para vocês, é um milagre. E era tipo super barato, não tem nada melhor que isso gente, usar um produto que vale a pena e sem gastar muito. E é isso que é o meu foco para vocês, não ia trazer nada caro, nada que não dá para ninguém comprar, é aqueles achadinhos mesmo baratos e que super funcionam. E eu estou falando gente desse reconstrutor da Soft Hair. Esse sim é um milagre, eu juro para vocês. Só que gente, ele é tão forte, tão forte que não é para você usar toda semana, todos os dias, não pode. Porque senão ele perde o efeito, sabe? Ele não dá aquele baque que você fala, nossa, meu cabelo está super hidratado. Então eu recomendo usar ele de mais ou menos 15, 15 dias, por aí. Ele é bem, ele é muito cheiroso, muito, muito, muito cheiroso. Ele é branquinho assim, ó. E ele é bem consistente, bem mesmo. E como eu dei a dica do shampoo bomba de café, quando você lava, fica aqueles grãozinhos no cabelo. E tem que passar uma máscara depois, senão aqueles grãozinhos não saem. Vai ficar grudado no seu couro e sem a máscara de massagem não vai sair. Então é sempre bom você ter uma máscara comum para você usar sempre, que você lavar com shampoo. E essa daqui de 15 em 15 dias. Gente, aqui está escrito que é para manutenção de cabelos tintos e alisados. Mas não necessariamente só para isso. Serve para qualquer tipo de cabelo. É tipo de 10 pessoas que eu já indiquei esse creme. Duas não gostou. Uma não gostou. Nem duas. Uma não gostou. Realmente, não é para qualquer cabelo que aceita as coisas. Porém, até hoje, muita gente falou muito bem dele. Então eu lavo o cabelo com shampoo da sua preferência, qualquer um que você usa mesmo. E passo ele no cabelo e deixo 20 minutos. Você pode deixar naquela toca térmica ou sacola, se estiver em casa, ou até mesmo nada. Mas é porque ajuda um pouco, né? E ele, gente, é um amor que eu tenho por ele. Já tem o quê? Quase dois anos que eu uso ele. E eu sempre, sempre, sempre uso. Eu dou uma pausa porque o meu cabelo, ele acostuma com tudo. Meu cabelo é igual shampoo. Eu usei o shampoo de café 15 dias, parei 15 dias, voltei 15 dias. Na hora que eu voltei esses outros 15 dias, meu cabelo já não estava feito, assim, estava normal. Mas eu não vi crescimento, não vi nada. Então eu fui e passei a usar o Monovim. Voltei a usar o Monovim. Até agora eu não vi diferença, mas não tem nem uns 10 dias, nem 10 dias que eu estou usando. Então vou ter que esperar um pouco porque o Monovim demora um pouquinho mais. É cerca de um mês, porque o café é 15 dias. Esse pote aqui, que é o maior, ele custa R$10,99 e tem um potinho menor que é em torno de R$5,99, R$6,99. Ele dura muito porque você usa muito pouquinho. Na hora que você passa no cabelo, o cabelo já vai desembaraçado, sabe? Aquele creme que já desliza no cabelo. Gente, eu sou apaixonada no creme assim, que eu vejo já resultado na hora. Então é isso, gente. Uma dica pra vocês que está com o cabelo super danificado, ou porque passou por uma descoloração, ou até mesmo aquele cabelo preto, que todo mundo tem a dica pra cabelo preto. E eu vou trazer muitas dicas de cabelo preto pra vocês. Sobre tintura, sobre qual tinta é melhor, que eu conheço bastante tinta também. E é isso, espero que vocês gostem. E gente, quem gostou, clica em gostei aqui embaixo pra mim, pra me ajudar. Se inscreva no canal, porque você vai receber meu vídeo de primeira mão. E é isso. Um beijo e até a próxima. Gente, lembrando, a Unique Club está comigo mais um ano, graças a Deus. É uma loja que eu super recomendo, vocês sabem. Eu adoro as roupas dela. Amo de paixão. Essa blusa aqui, essa t-shirt, é super cheia de pedraria. Maravilhosa. E são super baratinhas as roupas, vocês sabem. E eu vou deixar o endereço deles aqui, as redes sociais, pra vocês seguirem, curtirem, comprar bastante. Um beijo, fiquem comigo e até a próxima.